Kojima deseja a todas as inimigas vida honga e mandou um beijinho no homem. Eu sou Mariana Gramatio e esse é o Nerdista! E pra começar o vídeo de hoje, vamos falar de grana. O primeiro DLC de Rise of Tomb Raider já está disponível pra venda. Baba Yaga, o tempo da bruxa, Baba, tem sua história inspirada em uma lenda mitológica do leste europeu. Muito sinistra, inclusive eu vou procurar essa porcaria dessa história e desde cara com uma bruxa horrenda que lembra muito a bruxa do Joia Maria ali, que tem um narigão feio demais. Não recomendo. Nesse novo Capitão da Aventura, que é indicado pra quem já zerou o jogo, Lara Croft passa por experiências muito tenebrosas após entrar em contato com substâncias tóxicas que alteram suas percepções. Lara Croft is the new Felipe Sweet. Guarapari, buzzes, é minha arte! Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Um seu, um só. Rave? Jarvas? Jarvas? O meu pai? É, gente, ela vai estar bem loucona. Inclusive eu li que ela vai ver o pai em alguma dessas aluncinações e tal, vai ficar bem maluquinha. O DLC vai acrescentar entre 3 a 4 horas de jogo, mas essa duração pode ser bem maior, porque a produtora promete puzzles bem complicadinhos. Eu achei que ficou com uma cara bem sombria, mas não acho que vai fugir muito do foco do jogo, não. Custando a bagatela de 19 reais, vai estar disponível para Xbox One e Xbox 360. E esquenta os controles, porque os preparativos para o Evolution Championship Series de 2016 já começaram. A equipe que organiza o evento divulgou na terça-feira passada uma lista dos jogos que farão parte dessa disputa, que promete muita atenção com uma turminha do barulho. Essa turma vai aprontar tanta confusão. Joey Cuellar, que é o cofundador da parada, confirmou durante uma transmissão na Twitch. Pra quem não sabe, eu também faço Twitch. É Girls in Game XD, me sigam lá, sigam eu e minhas amigas. Tá, então ele divulgou na Twitch, né, que Street Fighter V vai substituir o seu antecessor Street Fighter IV, que estava na competição desde 2009. E além disso, o Pokémon Tournament foi adicionado e duas das vagas foram preenchidas por jogos da Smash Bros. Super Smash Bros. pra Wii U, que vem pro seu terceiro ano. E temos a volta do queridinho Super Smash Bros. Melee. Os outros jogos do torneio são Guilty Gear XRD Revelator, Mortal Kombat X de novo, sendo mencionado pela terceira vez seguida num vídeo meu, um novo recorde. Killer Instinct, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 e o lendário Tekken 7, Fated Red Bull. Nossa, vai ser Red Bull, é bucho mesmo de bote. O torneio vai rolar em julho desse ano em Las Vegas. Las Vegas é muita curtição, sabe o que mais é curtição, gente? Esse vídeo. Bora dar o like aí pra gente me dar, me dar aquele likezinho. E essa semana a Platinum Games divulgou o trailer do jogo novo de Tartarugas Ninja. Eu gostei bastante do trailer, o jogo tem a sua arte baseada nos padrinhos e no desenho de 2012. E a produtora desenvolveu o jogo todo na base do Cell Shaded, o que deixou os gráficos bem cartunizados. Eu não sei se existe essa palavra, se não existir agora eu tô inventando ela. O Marcos acabou de confirmar que existe. Durante o trailer a gente vê várias fights diferentes e dá pra ver que como todo bom jogo da Platinum, vai ter muito boss fight e também muita luta com o uso da mecânica de hack and slash. Quem já jogou Transformer Devastation vai perceber que é o mesmo estilinho de luta num universo diferente. O que eu queria saber mesmo é se vai ter o modo co-op, porque eu vi algumas cenas das tartarugas que elas estão lutando juntas contra os ninjinhas lá que se unam. E acho que seria interessante um modo desse pra dar um up no jogo. Isso é muito legalzinho, você joga com seus amiguinhos, né? Tartarugas Ninja Mutantes e Manhattan, sim, eu traduzi uma cara dura mesmo, vai ser publicado pela Activision e será lançado ainda esse ano pra PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e PC. E por falar em Sony, o cojínio tá todo passeador mesmo, bem no estilo, vou aproveitar pra minha ex ou pro meu ex ver como é que eu tô bem, como eu tô aproveitando a vida, que eu tô muito melhor sem você, bebê. Junto com o arquiteto digital da Sony, Mark Cerny, ele visitou os estúdios responsáveis por Little Big Planet, Infamous e The Order. Na semana passada, ele publicou uma foto em frente ao prédio da Guerrilla Games, que é responsável pela franquia de Killzone e pelo novo exclusivo do PS4, Horizon Zero Dawn. Kojima também testou um jogo secreto pra Playstation VR, o óculos de realidade virtual. Mas eu acho que é London Heist, porque apesar dele ter tampado as informações lá quando ele postou a foto no Twitter, ficou faltando um pedacinho, assim, atrás do sofazinho lá que dá pra ver claramente escrito Heist. Só não dá pra ter certeza, mas é meu palpite. Com essa viagem, ele pretende conhecer novas tecnologias e provavelmente vai usar todo esse conhecimento pra desenvolver o primeiro jogo da Kojima Productions. É, Konami. Quem vive de passado é museu. Beijinho, um, pra você. Se você curtiu esse vídeo, clica em gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Se você quer ser um padrinho ou madrinha do Nerdista, é só você acessar padrim.com.br barra nerdista. E por que que eu coloco tanto nome em inglês nos meus programas? Zadora, vem cá. Português você não sabe direito, mas em inglês você é fera. É verdade. It is true, baby. Goodbye, my friends.